Pina Grande, joga daqui a pouquinho. Opa, a bola tá ruim! Dividiu o Rafael Vaz, sobrou o Botafogo! GOOOOOOOL! Dudu para o Botafogo! Numa saída de jogo confusa, atrapalhada do Náutico! A bola ficou longa demais pro Rafael Vaz. Aí ele tenta, num carrinho, salvar, não consegue. E o Botafogo sai na cara do gol, Wagner abandona a meta, desesperado lá pra fechar o ângulo. Dudu manda pro fundo do gol e abre o placar dos aflitos. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Náutico 0, Botafogo 1, gol do Dudu. Aí toda a comemoração do Dudu. Abrindo o placar, fazendo o primeiro gol da Copa do Nordeste 2024. Você tá vendo o lance de novo? O Júlio Rusch dividiu com o Rafael Vaz e a bola sobrou pro Dudu. Aí ele mandou pro fundo do gol. É o Igor Pereira, né? Foi o Igor Pereira que tava ali na recomposição. Dudu é o nome do gol do Botafogo! Náutico 0, Botafogo 1. Você tá vendo aí como é o futebol, Igor?